Em 3, 2, 1, esta é a Padeiro! Bora! Ui! Esta doeu! Onde é para o Chelsea? Será? Será que vai acontecer, maltinha? Onde é para o Chelsea? GG, muito obrigado aí pela share play, Rodrigo. Bora lá, maltinha! Player pick, futis, 2, 1 de 3 jogadores. Anda Neymar, anda Ronaldo, anda Mbappé! Marquinhos! Ai! Ai, a Brasileirinha do PSG, meu Deus! Meu Deus! GG, meu! Bora lá, maltinha! Player pick, futis, 2, à procura de uma Big W! Carrasco, Rommels e Suchek! Vamos de Rommels aqui ao Varol, não é? Val mais! Player pick, futis, 2, à procura! Ronaldo, Neymar, Mbappé, Lewandowski, Sancho, Kimmich! Neuer, 95! Mas também se eu tavernier! Tavernier já não é aquela coisa, sendo que houve o objetivo, porém sem um 93 mais! Ok? Bem! Bora lá então, maltinha! Player pick, futis, 2! Bora! Lacroix, Spinoza, Navas! Não sei se ele vai querer o Varol ou não, mas deixamos assim... Ui, ele tá a banar! Cuidado com o gajo, depois essa merda jorra, hein? Cuidado, cuidado! Muito obrigado aí pelos follows e pelos ossos, maltinha, bora! Siga, siga! Bora, bora! Player pick, futis, 2! Anda, precisamos de um Big W! Anda! Antony Bernardeschi, Fonte, 93! Vamos! Vamos, deu 93! Siga! Escolha de jogadores, futis! Equipa 2! Vamos! Daka, Bergwiz, Golsan! Nossa! Vamos para o Bergwiz! Mais alto o Varol! Escolha de jogador, futis! Equipa 2! Siga! Fekir, Bergwiz e Bergwiz! Pois é! Pois é! Escolha de jogadores, futis! 2 em 3! 2! 1! Vamos! Rossi, Perisic e Tomori! Vamos para o Rossi aqui, não é? Nós só metemos no computador o que vem em packs normais, não o que vem garantidos. Senão eu já tinha mais de mil, meu! Escolha de jogadores, futis 2! Anda lá, queremos uma boa carta! Camavinga! Son! Bora! O Son é o primeiro W! Tiramos aqui, meu! Son é o primeiro W! Son é o primeiro W! Não, 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 não! Oh, oh, tu queres é o Son para a Weekend League da Premier League, meu! Para fazer as player picks extra? Mais alto o Varol vale mais, o Camavinga já está velho, meu! É o Son, né? Hã? GG, meu! Bora! Son são, meu! Bora lá, maltinha! Player pick futis! Equipa 2! Anda! Bate bem! Sambi, Ariola, com... 11! Escolha de jogador futis! Equipa 2! À procura do Ronaldo! Vem 93, Hummels! Ok! Vem 93, a Prediction paga no sim! Para quem acreditou! Está a dar tudo certo, meu! Isso é que é importante! Bem, o mountzinho deve ser para a Weekend League da Premier League! Bora! Player pick futis 2! É a primeira! Nkunku, Fabian e Kane! 96! Vamos de Kane! E vamos à segunda! Segunda! Player pick! Bora! Navas, Muriel e Vasquez! Bateu! Tots da La Liga! Bateu! Vamos aqui de Navas ou de Muriel ou Vasquez? Navas! Vamos para o overall! Escolha de jogador futis! Equipa 2! Alô, Iê! Alô! Lunin, Tavernier e Klaassen! Nossa! Mas pode Tavernier aqui! Mais alto do overall! Mais jogável! Apesar de já haver o objetivo! Não é? Escolha de jogadores futis! Equipa 2! Kulusevski e Romarinho! Isto sai num pé aqui! Eu levo mais um beijo do Neymar, meu! Puta que pariu, meu! GG! Vai! Siga! Escolha de jogadores futis! Em 3, em 2, em 1! Bora, papai! Neymar é Mbappé! Nani! Puto português! Minha raça! Vamos! Nani! Mas é linda! Escolha de jogadores futis! Número 2! À procura de Neymar, Mbappé, Ronaldo! Alessandrini, meu! Nossa Senhora, meu! Sou teu fã! Grande António Varne! Tamo junto! Vai, maltinha! Escolha de jogadores futis! Equipa 2! Anda lá! É agora! Perguiz, Max e Blin! Nossa! É que nem um 90! Nem um 90! Escolha de jogadores futis! 2! Equipa 2! Pode ser Ronaldo, Mbappé, Neymar! Tudo de bom! Só que vem um Ederson! Querias bom! Brasileiro! Está aí! Toma um Ederson! Pronto! Está aí um Ederson então para ti! Toma que já almoçaste! Bem, player pick, futis! Equipa 2! Anda e aí! Lacroix, James, Caio! James para a Weekend League não é mal! Lacroix! Eu ouço muito pessoal a dizer mal! É Lacroix aqui! GG! Bora! 87, 87, 88! Nossa! Eu nem sei o que é que é de escolher aqui, meu! Muito sinceramente! Caraças, meu! Nossa! Foi o que é Henrique! Ok! Bem! Maltinha! Player pick, futis! Ok! Bora! Em 3! Em 2! Em 1! Bem-vindo, Ronaldo! A nível é isto? Casemiro, Krulli, Max! Nossa! Puta! Pariu! Quer dizer, demorou este tempo todo para escolher o Casemiro! É porque estava lá o Ronaldo! Aí é é que tirou! Player pick, futis! Em 3! 2! 1! Ronaldo! Bem-vindo! Sambia, Max e Caio! É para a foda-se! Eu vou sair daqui que isto está amaldiçoado! Player pick, futis! Equipa 2! Do Gendrick! Boa sorte! E bem-vindo, Ronaldo! Messi ou Mbappé? Não! É o Laborde ou o Navas? Enfim, GG! Escolha de jogador! Futis! Premier League! Em 3! Em 2! Em 1! Vamos! Ferran Torres! E o Wijnaldum! Isto é bom, meu! Oh! Oh! Isto é bom! Isto é bom! Não me lixe! Isto é bom, meu! Quanto é que vale? Cacau! 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 Quanto é que vale? Hã? Pai, eu já tenho o Wijnaldum! Mas eu mesmo, se não tivesse, eu iria para o Wijnaldum! O Wijnaldum parece ser uma boa carta, meu! Tanto defensivamente como ofensivamente! É Gullit Gang, ok? O holandês! Aprendeu com o melhor! Pá! Eu iria para o Wijnaldum! E aí, meu! Foda-se! Ah, era o Cardoso mesmo! Era o Cardoso! 10 jogadores! 85 mais! Chega lá outra vez! Mais uma tentativa a tirar aí alguma coisa boa dos Team of the Season! Walkout! Team of the Season! Anda! Oh, Navas, meu! Oh, Navas, bro! Oh, Navas, meu! Oh, Navas, meu! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, que o Inter são mais cheios, fútis! É que 10 jogadores, 85 mais! Chega! Sou da Pauvo! Conheces? Eu morei em Mindelo, Bruno! Quase um ano! Ora! É Team of the Season! Brasileiro! MDC Casemiro! Olha! Chupa, Casemiro! Um punho em cima do teu rabo! Futelab do Rui Costa! Arranjas campo lá! Essa merda não é cara como o caralho! Um Futelab, meu! O que eu ouvi dizer é que essa merda tem câmaras e o caralho! Para filmar o que eu sou! Olha o quente, meu! 5-5, o quente! Nada mal! Dembela é 5-5, nada mal! E aí E aí E aí